A profissão que surgiu no século XIX passou por muitas transformações ao longo dos anos. Um dia como hoje chama a atenção para a importância desses trabalhadores. A rotina é trabalhar, né? Sempre manter a cidade limpa, né? Hoje em dia. Que garante o bem-estar, né? Isso, desse tipo. É uma profissão que garante, né? E o senhor gosta de trabalhar assim? Ah, eu gosto, porque eu sou acostumado a isso aí, né? Eu vivo disso, trabalho disso aí. Se abraçar o mesmo. Trabalhar todo mundo tem que trabalhar, é bom, porque tem que trabalhar para se manter, né? Bom, não é, eu não vou dizer que é bom, mas é melhor trabalhar do que fazer outras coisas erradas. E eu acho bom trabalhar nessa firma, já entrei três vezes, né? É a terceira oportunidade que a patroa me deu. Vou segurar essa oportunidade. E é isso aí, tem que trabalhar para manter a cidade limpa, cidade de alto lugar, cidade bonita. Só tem a agradecer. Sem contar que a profissão de vocês é muito importante, né? Positivamente. A gente trabalha aqui, pega das sete, larga às dez e cinquenta, vai para casa almoçar, né? Aí volta, pega de uma, aí trabalha de quatro até cinquenta de novo, retorna para casa, aí de manhã vem de novo, pega o mesmo horário, né? E o seu trabalho, vocês estão vendo, né? A limpeza da rua com a gente, na limpeza. E todo dia dizem isso, né? E todos aqui sabem que aqui tem muita chuva na capina. E a gente trabalha para ganhar esse saláriozinho, né? Tem uma sete abaixo que vem também mais um pouco do salário. A gente tem que ir lá para ganhar esse dinheiro, né? É bom, não é ruim, só é ruim por causa do sol. E ruim porque tem muita gente que acha que a gente está trabalhando, acha que é bandido, a gente bate para guardar os trem, pedir para guardar os trem, os povo não abre a porta. Faz pouco causa da gente, a gente está trabalhando como uma pessoa normal. A gente está aqui para trabalhar para ganhar o que a gente precisa. Se a gente não precisa, a gente está trabalhando, né? E contando que o serviço de vocês para a cidade é muito importante. Sim, sim, é muito importante para manter limpa, mas às vezes a gente mal limpou aqui, os outros já vão lá e jogam terra de novo, ou se não joga mato. Aí o povo também tem que ajudar a gente, né?